Cama, ainda me lembro o dia em que eu te obedeci Realizei cada momento e foi por ti Tua vontade eu já não pude negar Cama, também me lembro o dia em que eu te obedeci Intercedendo pelo povo junto a ti Minha vontade e tua vontade são a só Peça a mãe que o filho atende Peça a mãe que o filho responde Peça a mãe que tudo se faz Que toda tua água será vinho melhor Peça a mãe que o filho atende Peça a mãe que o filho responde Peça a mãe que tudo se faz Que toda tua água será vinho melhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado e amado Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde Queria mandar um abraço especial pra todos os jovens da nossa paróquia de Baxio Especialmente aqueles que fazem parte hoje da equipe Azul A equipe Azul é que é responsável por essa live que está acontecendo agora Então, pra quem não me conhece, eu sou Gustavo Eu, juntamente com o Invaldo Que não pôde estar aqui hoje Eu sou o líder da equipe Azul Então vou abrir espaço aqui pros meus outros irmãos se apresentarem Boa tarde a todos que fazem parte também dessa live Todos os representantes do grupo Azul E também todos aqueles que nos acompanham através das redes da paróquia Eu sou o Seminarista Michel Estou usando o segundo ano de Filosofia Que corresponde ao discipulado São Marcos E estou aqui para ajudar a todos a rezar nesse momento Para agradecer a Deus pelas muitas bênçãos que Ele derrama sobre cada um de nós Lá no coro nós temos Igor e Uel Boa tarde a todos os que nos acompanham É com enorme prazer que a gente, nesta tarde, oferece um pouco do nosso ministério Para que todos os que acompanham esta live Possam rezar melhor e se porem aos pés da Virgem Santa Aqui embaixo nós temos também Paulo Sérgio, né? Que é membro da equipe Azul E nosso coordenador Sávio Então nós pedimos a vocês que já nos assistem Pra compartilhar essa live com seus amigos E também pra rezar conosco Já vai compartilhando e vai escutando essa canção mais uma vez E colocando tudo nas mãos de Nossa Senhora Nossa Senhora não fica com nada Tudo que ela tem vai pra Jesus Então vamos colocar nossos pedidos Nas mãos da Nossa Santíssima Mãe Hoje é sábado Dedicada à Imaculada Por isso que ela está aqui hoje junto com a gente Então vamos cantar mais uma vez Enquanto você compartilha O povo lembra o que não pude compreender Pois eu sabia que já era a tua hora Eu te pedi, manifestaste a tua glória Canta Em meio a tantas outras Marias Te notei E no silêncio uma Maria Sente nela O teu cuidado vai além do que se vê Peça, mãe, que o filho atende Peça, mãe, que o filho responde Peça, mãe, que tudo se faz Peça, mãe, que toda a tua água Será vinho melhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Cheia os corações dos vossos fiéis E acendei-lhes o fogo do vosso amor E enviarei, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos-nos Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazer que agradecemos diretamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozamos sempre em suas eternas consolações Por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto Que vamos rezar meditando nos mistérios da nossa redenção Concedei-nos por intercessão de Maria Vossa Mãe Santíssima As virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre bons supilados Foi crucificada do novo excepcional Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus e está sentada a direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos aos nossos ofensos Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se em segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Hoje, sábado, nós contemplamos os mistérios gozosos No primeiro mistério gozoso Contemplamos a anunciação do anjo A Santíssima Virgem Maria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém São José Sanches do Rio Rogai por nós Peça a Mãe que o Filho atende Peça a Mãe que o Filho responde Peça a Mãe que tudo se faz E toda a Tua água Será, será fim o melhor Deste segundo mistério Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus Derramai sobre a humanidade inteira As graças eficazes de vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém São José Sanches Rogai por nós Peça a Mãe Que o Filho atende Peça a Mãe Que o Filho responde Peça a Mãe Que tudo se faz E toda a Tua água Será vinho melhor No terceiro mistério Contemplamos Jesus que nasce na gruta de Belém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Mãe de Deus Essa Mãe de Deus Essa Mãe que o Filho responde Essa Mãe que tudo se faz E toda tua alma será vinho melhor No quarto mistério gozoso Contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Maria Pai nosso que estás nos céus Santificado Apenas a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Sanches, rogai por nós. Peça, Mãe, que o Filho atende Peça, Mãe, que o Filho responde Peça, Mãe, que tudo se faz Peça, Mãe, que toda a tua alma será o fim do melhor No quinto mistério gozoso, contemplamos a perca e o encontro do Menino Jesus no Templo Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da nossa chama de amor. Agora e na hora de nossa morte. São José Sanches, rogai por nós. Peça, Mãe, que o Filho atende, peça, Mãe, que o Filho responde, peça, Mãe, que tudo se faz. Amém. E toda a tua água será o vinho melhor. Vamos agora rezar todos juntos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignados agora e para sempre, tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A voz tratando os negrados filhos de erva, a voz suspirando os gemidos e chorando os espados de águas. Agora vamos cantar mais uma vez. Vamos afirmar para o mundo todo que nós estamos no recasso acolhedor do colo de Nossa Senhora. Nós estamos no colo da Nossa Mãe e estando no colo dela, nós temos a certeza que nós estamos indo para o caminho certo que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Cante com muito fervor essa música agora. Oh, minha alma, retorna a Tua paz. Oh, minha alma, retorna a Tua paz. Minha mãe, é a Virgem Maria, é ela que agora vai me acolher. Me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender. Me acolher, me acolher, me ensinar, me educar. Me acolher, 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 me acolher. Agora nosso irmão seminarista Michel vai partilhar um pouco pra nós A vida do nosso baluardo, São José Sanches Então vamos prestar muita atenção porque ele tem muito a nos ensinar Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo Toma a sua cruz cada dia e segue-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la E quem perder a sua vida por causa de mim Esse a salvará com efeito E que adianta um homem ganhar o mundo inteiro Se se perde e se destrói a si mesmo Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras O Filho do Homem também se envergonhará dele Quando vier na sua glória Na glória do Pai e dos santos anjos Antes de refletir um pouco sobre o Evangelho Aqui está um pouco da história de José Luiz Sanches del Rio Ele nasceu a 28 de março de 1913 Na cidade de Saoayo, província de Michoacán, México Viveu uma vida pacata, simples Como qualquer outra criança do interior do México Até que essa normalidade foi quebrada pela ascensão do então presidente Plutarco Elias Calles A guerra cristeira no México começou depois da legislação anticlerical de 1926 Promovida pelo então presidente Que iniciou uma investida militar Contra qualquer sinal da fé católica Confiscou todas as igrejas, prendeu e matou Padres, bispos, frades, freiras, leigos E quem quer que se opusesse ou professasse uma fé católica Os católicos do México Então se levantaram com armas em defesa desta fé E da liberdade religiosa Que ficaram conhecidos como cristeiros Para entender José Sanches del Rio É preciso também entender este conflito E quem foi uma criança de apenas 14 anos Em meio a todas essas atrocidades Em meio a tantos cristãos que derramaram O seu sangue por amor a Deus Por amor a Cristo e por amor a igreja Então Para me basear na biografia de São José Eu peguei um relato do seu postulador Da sua canonização Postulador é aquele padre Ou religioso Ou qualquer um que se interesse Pela beatificação Pelo testemunho de santidade E comece a investigar e pedir ao Vaticano Que possa olhar para a vida Para ver se tem sinal de santidade Então o então padre Ele levanta alguns pontos Importantes da vida de São José O primeiro deles É que ele pediu a Deus a graça de morrer má Quando a sua família Se mudou para Guadalajara José visitou a tumba Do advogado Atleto Gonzales Flores Martirizado no dia 1º de abril de 1927 Ali o menino pediu a Deus A graça de poder morrer como o anacleto Em defesa da fé católica Uma das 27 testemunhas Da sua canonização Indicou que o jovem Decidiu se unir aos cristeiros Nessa visita peregrinação A sua decisão se tornou mais forte E implorou aos seus pais Para que autorizassem Que se unissem aos cristeiros De início eles negaram Por causa de sua pouca idade Ele mesmo chegou a dizer a sua mãe Nunca foi tão fácil Como agora ir para o paraíso No final Deram-lhe a permissão E bênção Então José Com a autorização dos seus pais Ele serviu aos cristeiros Que inicialmente foi questionado O que o menino de apenas 13 anos Queria em meio a um conflito armado E o general encarregado das tropas Perguntou a José Sanches Quais eram as suas motivações E ele respondeu Sem detubiar Vim aqui para morrer por Cristo Rei Deste modo O jovem desempenhou a função De porta-estandarte Da Virgem de Guadalupe Mas nunca chegou a participar Diretamente dos confrontos armados Um dos fatos importantes É que durante um ataque Com as tropas do governo dos cristeiros Atiraram no cavalo do chefe cristeiro Luiz Guizarre Morfim Joselito desceu do seu cavalo E em um ato heróico Para que o chefe não fosse preso Diz meu general Pegue o meu cavalo Para que se salve Você é mais necessário E fará mais falta do que eu Nesta guerra Então o general Conseguiu fugir E o jovem Juntamente com um amigo Chamado Lázaro Foi preso Depois de ser capturado Em 7 de fevereiro de 1928 Joselito foi preso No batistério da igreja De São Tiago Apóstolo Em Saoia Que havia sido transformado Em um cárcere E cavalaria das tropas Do governo Assim o local onde ele foi batizado Também se tornou a sua prisão José também ele defendeu Uma igreja que foi transformada Em galinheiro As igrejas todas Como eu falei acima Foram confiscadas Pelo então presidente E foram profanadas E José com uma coragem heroica Como afirma o postulador Contou que o tabernáculo E o presbitério da igreja Onde estavam presos Foram transformados em galinheiro Onde treinavam os galos De briga do governador José reagiu com força Matando os galos Sem medo das ameaças De morte Então disse ao carcereiro A casa de Deus É para orar E não para refúgio De animais Estou disposto a tudo Fusile-me Para que eu esteja Logo diante De nosso Senhor E peça para confundir Então o presidente O presidente de cálice Ele promulgou Várias sanções Contra a igreja católica Impedindo o culto De portas abertas Também A celebração De qualquer Sacramento E quem quer que se opusesse A essas regras A essas normas Eram presos E executados Então em meio a isso José ele participava Da catequese E estava muito comprometido Na defesa Nas difíceis atividades Paroquiais Recebia os sacramentos Quando podia Pois o culto público Estava proibido Colocando a sua vida Em perigo Rezava o texto Todos os dias Com a sua família Embora ainda fosse Muito jovem José compreendia bem A perseguição Que estavam vivendo No México Indicou seu postulador O padre também afirma Que na adolescência Tem características especiais Muito conhecidas Tempo de buscar Um modelo Para se identificar E de um ideal Que fundamente A sua vida E José Ele encontra Esse modelo Essa busca Pela perfeição No próprio Cristo E na defesa De sua fé Ele se entrega Totalmente Pela igreja ofendida Segundo Recordou Também o postulador O padrinho De primeira comunhão De José Lito Foi Rafael Sanches Também tinha Parentesco E era amigo Foi ele Quem influenciado Pelo presidente Cález E seu ódio Pela igreja Mandou assassiná-lo É considerado O autor intelectual Do martírio De José Lito Um dos momentos Mais marcantes E bem representado No filme Cristiada É o momento Do martírio De José Sanches Que mostra Aquela luta Daquele povo Que sofreu tanto Pela fé católica Então De início Seu padrinho Ele não queria Assassinar o pobre Menino Assim fez Várias propostas Tentadoras Afim de que Renunciasse A sua fé Ofereceu Inscrevê-lo Na prodigiosa escola Militar Do regime E até Mesmo enviado Aos Estados Unidos Entretanto José Recusou Tudo Em uma última Tentativa De tentar Salvar sua vida Ou melhor Para que José Renunciasse A sua fé O seu padrinho Pediu Cinco mil Pesos de ouro Para pagar Em seu resgate Seu pai Conseguiu O dinheiro Mas José Pediu Para que Não pagasse O resgate Porque ele Já havia Oferecido A sua vida A Deus E a sua fé Não estava à venda E ainda Ele pediu A sua mãe Que escrevesse Um bilhete Também Para que ele Renunciasse A sua fé E voltasse Para junto Da sua família E um menino De apenas 14 anos Respondeu A sua mãe Através De um bilhete Querida mãe Fui feito Prisioneiro Em combate Neste dia Creio que Nos momentos Atuais Vou morrer Mas não importa Nada importa Mãe Resigna-te À vontade De Deus Eu morro Muito feliz Porque no final De tudo isto Morro ao lado De nosso Senhor Não te aflinjas Pela minha morte Que é o que Me mortifica Antes Diz Aos meus Outros irmãos Que sigam O exemplo Do mais pequeno E tu Faz a vontade De nosso Deus Tem coragem E manda-me A tua bênção Juntamente Com a de meu Pai Saúda A todos Pela última vez E tu recebe Por último O coração Do teu filho Que tanto te quer E tanto te deseja Ver-te antes Antes de morrer As próprias Testemunhas Do martírio Do menino Contaram Que cortaram As solas De seus pés E o amarraram Em um cavalo E bateram nele Para que Ele fosse Em direção A cova Que já estava Cavada Para que lá O matassem No cemitério O chefe Dos saudados Ordenou Que o esfaqueasse Para que Os tiros Não fossem Ouvidos A cada facada José gritava Viva Cristo Rei Viva a Virgem De Guadalupe Depois O chefe Deu dois tiros Na cabeça Do menino Eram 23 Do dia 10 De fevereiro De 1928 Portanto Apesar de ser Muito jovem Com apenas 14 anos José Sanches Del Rio Não teve medo De perder a sua vida Por Cristo E pela igreja Por esta razão Pelo seu Tamanho Testemunho De santidade Foi beatificado No dia 20 de novembro De 2005 Pelo Papa Bento XVI E canonizado Em 26 de outubro De 2016 Pelo Papa Francisco Agora Em uma breve Reflexão Acerca do Evangelho O que chama A atenção Em alguns pontos Dessa história Relatada Pelo seu postulador É que José Não é que ele Não soubesse O que ele estava fazendo Não era que ele Quisesse Se matar Ser suicidado Por vontade própria Ele primeiro Pede a Deus A graça De morrer Márcio Porque ninguém Entrega o seu sangue Ninguém é capaz De enfrentar o martírio Sem a graça De Deus E sem a consolação De Jesus Cristo Então José Com essa fé Em Jesus E na virgem de Guadalupe Decidiu Se entregar Ao martírio E também Ele tinha a certeza De que Ele iria para o céu Ele até afirma A sua mãe Que nunca havia Nunca tinha sido Tão fácil Ir para o céu Como naquele momento De conflito Então José Em seu testemunho De coragem De virtudes A ponto de entregar O seu cavalo Para que Alguém mais importante Naquele conflito Se salvasse Sem medo de morrer Sem medo De ser martirizado José Ele renunciou a tudo Como nos fala O Evangelho Ele renunciou A si mesmo A sua vontade Para seguir a Cristo E José De certo Ele compreendeu Que O trono de Cristo Era o grito de guerra Daquele povo Viva Cristo Rei Que tinha sido A solenidade De Cristo Rei Tinha sido Instituída No ano anterior A esse conflito Pelo Papa Pio XI E que Depois A igreja Começou a celebrar No ano de 1926 Então José De certo Entendeu Que o reinado De Cristo Rei Não é como O reinado Deste mundo Ele passa Pelo martírio Passa pelo sofrimento E O martírio De José É uma Uma prefiguração Daquilo que Jesus Sofreu Mas Ele não sofreu só Porque o próprio Jesus Sofreu Junto com ele Então José Ele percebe Que Deus Ele Por meio Dos seus santos Por meio De Jesus Cristo Também Ele dá a graça De muitos Derramarem O seu sangue Então Que São José Ele possa Nos dar o exemplo Também Para nos mortificarmos A cada dia Muitas vezes A gente diz Que não pode ser Martirizado Mas todos os dias Nós somos colocados A prova E temos escolhas E em meio A essas tantas escolhas Nós acabamos Por deixar de lado O próprio Cristo E José Apesar de ser Muito jovem Um menino De apenas 14 anos E com a fé Que dispensa comentários Tem muito a nos dizer É uma fé viva Que era Alimentada Por meio Dos sacramentos Por meio Do texto E falando Para vocês Juventude Para que Nesse tempo Como afirmava O sacerdote Que é o tempo De encontrarmos O modelo E que o nosso modelo Seja o próprio Cristo Não tenha medo De doar De entregar Sua vida Em meio Aos sofrimentos E oferecer A cada dia As nossas escolhas A Cristo E que essas escolhas Sejam pautadas Na nossa fé Naquilo que diz A Santa Mãe Igreja E para que Renunciemos A tudo aquilo Que nos distancia De Cristo Então que São José Ele possa interceder Por cada um de nós Nesse dia Que possa interceder E por todos Que fazem parte Do grupo De jovem Isto Rei O grito de guerra De São José Sanches Então que Ele possa interceder Por cada um de nós E pela juventude E por Toda a Igreja Que também está Passando por dificuldades Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E amado Viva Cristo Rei Viva Viva a Virgem De Guadalupe Viva E viva José Sanches Viva Então São José Sanches E amanhã Santa Filomena Então São esses três dias E no final Também No dia 20 A comemoração Com a equipe Central do grupo De jovens Dentro Do cerco de Jericó Muito obrigado A vocês Que nos acompanharam Agradecer A Michel Por suas sábias palavras A Paulo Sérgio E a Sábio Nosso coordenador Igo e o Heldo Lá em cima O Heldo no teclado E o Igo na voz Cantam muito bem Então Quero agradecer a todos Que nos assistiram Até agora Com esse canto A gente termina Nossa live Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Viva Cristo Rei Viva Quero corresponder Com a oferta Do meu viver Ao apelo De Deus Em meu coração A humanidade A chorar Sofrendo A esperar Que o meu canto Que o meu grito Se possa escutar Quero ofertar Minha vida Gastar os meus dias Minha juventude Por amor Porque o meu perfume Não se espalhará Se não se derramar Por amor A Deus Quero ofertar Minha vida Gastar os meus dias Minha juventude Por amor Pela igreja Pela igreja Pelos jovens Pelos homens Me consumirei Pela igreja Pelos jovens Pela igreja Pela igreja Pela igreja Pelos homens Pelos homens Minha alegria E meu sorpresa Pelos homens Pelos homens Cada um É grande é de viver Pela igreja Pela igreja Pelos jovens Pelos homens Me consumirei Pela igreja Pelos homens Pelos homens Cada dia é de viver Pela igreja Pelos homens Pelos homens Alegria E meu sofrer Por cada um É de viver